Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta agora para falar sobre as três últimas formas de você divulgar seu produto ou serviço na internet sem gastar um centavo. Essas três últimas que eu selecionei, elas são menos conhecidas. A gente passou pelas rápidas e fáceis, depois a gente falou sobre as complexas e efetivas, agora a gente tem as pouco conhecidas que também são muito boas. O legal aqui é que você vai estar vendo algo que é fora da caixinha e ao mesmo tempo é diferente do que a galera faz, então você consegue se destacar mais rápido. Primeira forma é com curso gratuito na Udemy. A Udemy é uma plataforma de cursos e você pode subir lá tanto cursos pagos quanto cursos grátis. E por meio dos cursos lá, eles mesmos divulgam para você. Então é interesse da Udemy que os alunos se matriculem em mais e mais cursos, porque vai estar consumindo a plataforma, vai estar girando mais visitas, mais views, a pessoa vai gostar da Udemy e vai comprar um produto depois. Então é vantagem para eles divulgarem os seus cursos. Então quando você coloca lá um curso gratuito, você vai conseguir alunos todos os dias sem precisar fazer nada. E como que isso vai te ajudar a divulgar seu produto ou serviço? Muito simples, por meio de marketing de conteúdo. Você sobe um curso grátis lá de, por exemplo, como cuidar dos cabelos. Então como cuidar dos cabelos, você sobe lá como cuidar dos cabelos em casa. É um curso grátis. Curso grátis de duas horinhas, uma hora, uma hora e meia, não precisa ser nada exagerado. Aí lá pode ser, por exemplo, a profissional falando sobre como escolher o shampoo, como escolher o condicionador, como escolher creme para cabelo, quais as melhores marcas, o jeito certo de cuidar do cabelo, o que fazer antes de dormir. Enfim, um curso, de certa forma, é interdutório, mas um curso bem interessante para quem quer aprender a cuidar o cabelo em casa. E aí o que faz depois? Todo momento essa pessoa pode, por exemplo, gravar com uma camisa do estúdio de beleza dela, do salão de beleza, pode gravar e sempre fazer uma chamada para o salão de beleza, pode chamar a pessoa para seguir no Instagram, pode, enfim, fazer um merchan durante o curso. Então a Udemy não quer que você, claro, fique lá vendendo, né? Ah, compre meu produto, seja meu cliente, feche um horário. Eles não querem isso. Mas se você fizer um merchan mais sutil, as vendas vão acontecer. Então você vai ter mais uma forma de divulgar o seu serviço por meio de um conteúdo de valor. Gratuito é legal porque você consegue, assim, atrair o máximo possível de pessoas. É só a pessoa entrar lá, clicar, se cadastrar e ela começa a assistir o seu curso. Mas você também pode cobrar. Você pode, por exemplo, cobrar um valor básico, que vai custar, acho que R$39,90. E eles ainda dão desconto, tem uns cupons e tal. Vão sair menos alunos, né? Menos alunos vão se matricular. Mas ainda assim vai ser um aluno pagante. Então talvez seja um aluno mais qualificado. Aí vai de você, vai da sua estratégia. Mas é interessante você fazer marketing de conteúdo na Udemy sim, porque lá você pode subir quantos cursos você quiser. Então você pode fazer vários focados. Por exemplo, como cuidar de cabelo cacheado, como cuidar de cabelo liso, como cuidar de cabelos loiros, como cuidar de cabelo ruivo, como cuidar disso, daquilo, daquilo outro. E assim você vai cada vez atraindo um público mais segmentado. E você também pode fazer chamadinhas, ser sutil na venda dos seus serviços no salão de beleza. Ok? Esse é um exemplo, claro, salão de beleza. Mas vamos supor que você seja um coach de emagrecimento. Você pode fazer um curso grátis sobre emagrecimento. E lá a pessoa entender e conhecer você, para depois contratar sua consultoria, o seu programa de coach, o seu serviço mais personalizado. Compreende? Então qualquer segmento consegue se aproveitar dessa estratégia. Então o curso grátis na Udemy é uma boa, para você conseguir cada vez mais aumentar a sua presença no mercado. A segunda forma é subindo slides no SlideShare. O SlideShare também é uma plataforma específica de slides. Então vamos supor que você fez um curso grátis para a Udemy e você usou slides. Você pode subir esses mesmos slides no SlideShare. E lá você vai ter também visitas, vai ter pessoas chegando em você, sem que você precise fazer muita coisa. Porque a pessoa vai às vezes te achar pelo Google, te achar pela própria plataforma. E assim é uma divulgação grátis. Você pode, por exemplo, gravar vídeos para o seu canal no YouTube, que a gente falou na última parte, e subir os slides desses vídeos do canal no YouTube no SlideShare. Então você consegue também reaproveitar esse conteúdo em diversas plataformas. E é de graça. Então você sobe lá os seus slides, pode subir quantos slides você quiser, quantas apresentações você quiser. Em todos os slides você pode colocar no rodapé o seu WhatsApp, para a pessoa entrar em contato. Ou seja, você consegue fazer um jabá ali e ainda fechar vários clientes. E por fim, a gente tem aqui como a décima terceira forma de divulgar um produto, um serviço na internet, sem gastar um centavo, que é subindo e-books na Amazon. Também é uma forma muito boa, muito produtiva. Por quê? Porque é a mesma coisa da ideia da Udemy. A Amazon vai divulgar o seu livro, a Amazon quer que as pessoas comprem, você vai aparecer nos rankings, nas pesquisas. E assim, naturalmente, sem você fazer esforço, vão sair vendas dos seus e-books. O que eu recomendo é você deixar um período gratuito, para ter um boom de downloads, e depois você deixar a 1,99, 2,99, bem baratinho, para não gerar um obstáculo, entendeu? Você quer que as pessoas leiam o seu e-book, porque lá no seu e-book, você vai dar uma informação de qualidade, mas também você vai fazer o seu jabá. E a Amazon não liga se você fizer uma propaganda mais agressiva, não tem problema nenhum, você pode colocar link dentro do e-book. Aí, a partir dessa estratégia, você vai subir, por exemplo, como cuidar de cabelos loiros. Aí vai ser um e-book, então, capítulo 1, lave em água fria. Capítulo 2, use um condicionador XYZ, use um shampoo sem sal. Então, entendeu? Estou brincando aqui, eu não sei as informações, mas você pode fazer esse e-book e subir lá. Além de você ganhar o dinheirinho com a venda deles, você também vai fechar negócios de pessoas que vieram do seu e-book. Eu já testei indicar produtos dentro do PDF, dentro da obra ali. E, assim, já saiu venda. Então, realmente, as pessoas leem, as pessoas se interessam e as pessoas compram. Então, é uma baita oportunidade para você. Você ainda pode, por exemplo, criar recompensas digitais para construir uma lista de e-mails e você subir essas recompensas digitais na Amazon. Então, você vai estar também reaproveitando o seu tempo, vai estar reciclando o seu trabalho. Você não vai ter que criar sempre e-books novos. Você pode usar os mesmos e-books que você usa para construir lista para vender lá. Não tem problema nenhum. Você pode também, por exemplo, pedir para alguém fazer resumos dos seus vídeos do YouTube e transformar em e-book. e você vende esses e-books na Amazon com resumos dos seus vídeos gravados na plataforma do YouTube. E, às vezes, por exemplo, você gravou um mini curso lá de uma hora. Essa uma hora aí vai dar página para caramba no Word. Então, aí vai ser um conteúdo massa. Ou seja, todo mundo vai estar ganhando. A pessoa que, às vezes, não gosta de ver vídeo, mas prefere ler. Você que vai estar conseguindo reaproveitar um conteúdo só em várias formas. E, além de você ganhar com e-book, você ganha com a indicação do que você fala lá dentro. Ah, entra em contato. Fala que você veio do meu e-book da Amazon que eu te dou 10% de desconto no contrato. Coisa desse tipo. Fechou? Então, essas são três formas que poucos brasileiros estão utilizando para fazer divulgação de seus produtos e serviços. É curso Gratis na Udemy, Slides no SlideShare e e-books na Amazon. Beleza? Então, é isso. Na próxima parte, a gente vai dar um encerramento, fazer uma conclusão aí dessas 13 maneiras que a gente discutiu ao longo dessa série de vídeos. E eu tenho certeza que agora você vai estar pronto para trazer muitos clientes sem precisar colocar a mão no bolso. Combinado? Então, é isso. Espero por lá. Leia o QR Code aí na tela. Dê uma olhada nos meus livros. Dê uma olhada na nossa lojinha. E fique à vontade. Sinta-se em casa aí que a gente é tudo amigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.